Hoje meu amigo veio falar comigo sobre algo super sério, temos um invasor no servidor da irmandade. Basicamente ele tá jogando no servidor escondido há 3 meses, e isso é uma baita trollagem, porém não vai ficar assim. Eu tenho um plano incrível pra dar uma lição nele, então assiste o vídeo até o final que tá muito épico. Venham logo de cara pra avisar que hoje é um dia insano, sério, hoje é um dia que vai ter mais coisa, hoje é um dia louco. E na realidade, antes de acontecer tudo que tem pra acontecer aqui, a gente tem duas tarefas rápidas pra fazer. A primeira tarefa é a gente levar esse peixinho de bacalhau pro nosso gatinho Illume. Pra quem não sabe, a gente tem um gatinho chamado Illume, que a gente adotou ele alguns episódios atrás, em homenagem a uma coisa que rolou comigo mais ou menos 2 anos atrás, então ele é muito especial pra mim. E como ele é muito importante pra mim, e eu tô mexendo com as elitras, que é uma coisa ilegal no servidor que pode dar problema, eu decidi deixar ele aqui numa área totalmente segura que eu mesmo construí pra ele. E aí eu sempre venho aqui alimentar ele da carinho. Em breve eu quero levar ele pra minha base secreta, onde ele vai ficar seguro e livre. De qualquer forma, até amanhã Illume. Outra coisa que tá rolando é que vocês estão comentando pra eu adotar mais um gatinho, pra ter um amigo ou uma namoradinha pra ele. Então comenta o que vocês acham aí. De qualquer forma, agora começa a parte mais insana, que é o seguinte, o Delete veio falar comigo de coisa sobre elitra. Eu acho que nem tem muito o que explicar, acho que eu vou mostrar pra vocês logo que o Delete veio falar comigo. Oi, LG. Ah, oi, e aí, mano, de boa? Nossa, que armadura feia, bota ela invisível, Delete. Como que faz isso? É só renomear ela colocando INV, de invisível. Cara, você tem uma bigorna aí? Deixa eu ver, cara, além da bigorna não tem, mas eu tenho 67 níveis, eu faço isso pra ti. Vamos, vamos, vamos em algum lugar. Vamos lá, então. Vamos ver na casa do Pedro, isso aqui. E quando você vai renomeando a bigorna, renomeando minha armadura, eu preciso falar um babado forte que eu descobri, velho. Mas renomeia aí, renomeia aí, já o que falo. Olha o editor desse, dá um zoomzinho aqui no nome, tá bom? Ó, Delete, ó, me custou uns 20 e poucos níveis, mas renomeei. Pode vestir que vai ficar invisível agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ó. A hora funcionou mesmo, velho. Vai me contar a fofoca. Mano, presta atenção, o Knight, ele tirou a Elytra de todo mundo do servidor, né? Tá, até aí eu lembro, o Knight removendo todas as Elytras. Pra que que ele fez isso? Porque ele é anti-Elytra e ele quer que todo mundo ande no chão. Tem mais outra coisa. Ele quer deixar aquela tocha que ele chama de casa segura. É isso aí, né? Parece uma tocha, né? Exatamente, ele não quer que ninguém pise lá. Na verdade, ele não quer que ninguém chegue lá voando, né? Mais ou menos isso, né? Hum, é. Então, eu pensei, já que ele fez tudo isso, eu vou tentar chegar lá do jeito que ele quer, né? Que é andando. Tá, ó. Eu descobri que pra gente conseguir chegar lá em cima, a gente só precisa de uma bota de couro e um underpill, ó. Toma e siga. Ah, eu nunca vim aqui assim, vamos ver como que é. E não é tão difícil, inclusive, tá, Elygê? Não é tão difícil, vim. Ó, beleza. Então, só que eu vim até aqui, a partir daqui eu não sei passar. Então, eu também não sei, eu não sei. Daí eu fiquei olhando aqui, aí eu descobri que tem esqueleto, ó, nessas três partes. Eu tenho aqui, aqui também e atrás, só que não tem esqueleto, Elygê? Nessa parte aqui, ó. Tem uma que não tem esqueleto? É, aí eu fui ver o que que é, e aparentemente, ó, é um elevador de água. Tá. Quando eu taca um underpill ali, Elygê, eu realmente venho no elevador de água, vem cá também. Tá. E é isso, tamo dentro. Eu tô subindo. A gente tá dentro, velho. Tá, então basicamente invadimos a casa dele, ó. É, invadimos. Eu tava futricando aqui, velho, e aparentemente parece ser uma base normal. Só que, olha o que que eu achei aqui, Elygê. Tá, naderita, espada foca... Ah, por que ele tem isso? Ele não era contra? O cara tirou todas as Elytra do servidor, e ele tem uma, Elygê. Pera, você tá dizendo que essa Elytra aqui é do Knight? Aham, tava junto com a sua vida dele, velho. Mano, o cara, ele é um traíra, tá ligado? Ele fez tudo isso aí, porque é um tirano. Ele, sei lá, tava trolando todo mundo do servidor. Bom saber, isso é uma informação importante, Elygê. Agora, a minha pergunta é, já que você descobriu isso, o que você vai fazer sobre? Não, eu vou deixar essa Elytra aí, velho. Se você quiser pegar, não sei. Não, eu tô de boa, já tenho a minha. Mas se tu quiser pegar, pode pegar, cara. De mim, eu não vou dedurar você, não, cara. Então, eu quis mostrar pra você, Elygê, porque eu preciso que alguém esteja comigo aqui pra mostrar, tá ligado? Porque se eu chegar no pessoal e falar, ah, o Knight tem Elytra, o pessoal não vai acreditar. Tipo, ah, o Knight, o cara que é contra a Elytra, sai fora, Elytra. Então, cara, ó, se alguém vier me perguntar, eu posso confirmar que ele realmente tem, cara. Daí eu falo, mano, Elytra me mostrou a verdade, eu vim nos bols dele. E o pessoal confia em mim, então pode ficar tranquilo, cara. Cara, que ordinarinho, né, velho? O cara tirou lá de todo mundo pra fazer isso aí com nós. Cara, eu já esperava isso. Bom, vamos combinar que o Elytra é um cara meio louco. Ele tá comprando briga, vocês tão vendo? Mas até onde eu sei, se o Knight descobrir ou souber que o Elytra tem Elytra, ele vai atrás dele que nem louco. Então, eu não sei bem o objetivo do Elytra e nem no que isso vai dar. Porém, eu sei que nós temos problemas. E quando eu digo problemas, são problemas extremamente sérios no servidor. Nosso amigo, o menino Apu, veio falar com a gente. Deu bafafá, gente, deu bafafá. Basicamente, ontem eu tava gravando aqui e dando uma investigada nessa área que estranha que rolou no mapa, até que o Apu chegou em mim. Opa, olha que eu encontrei exatamente o que eu tava atrás. Aqui, aqui, aqui. Oi, vô, tudo bom? Calma, calma, o que você tá fazendo? Eu tenho muita coisa pra conversar, sério. O que você tá fazendo? Uh, fofoca. Tô, tava tô, tava dando uma investigada aqui. Qual é? Então, ó, primeira coisa. Toma a tua Elytra de volta. Sobrou três foguetes. E eu tenho algo muito sério pra te contar. Você tava aqui investigando o bagulho do Sam, né? Ah, exatamente. Eu ainda tô meio na dúvida de quem que é. Eu tô suspeitando muito da Sam, cara. Se eu te falar que eu descobri tudo. Se eu te falar que eu descobri tudo. E pior, é bem pior do que a gente imaginava. Não é a Sam? Não é a Delete? Não, vem cá, vem cá. A gente precisa ir pra um lugar seguro. Onde a gente tem certeza que não vai vir ninguém? Vem, chega aqui, chega aqui. Tá bom. Entra aqui, Apu. Me segue, ó. Passa por aqui. Aqui é muito seguro. Cara, eu vou te falar um bagulho do Benciar. Você nem vai acreditar, Elixir. Fala aí, fala aí. Mano, se eu te falar que esse tempo todo, desde que começou aquela casa fantasma, aqueles negócios do Sam, tinha uma pessoa dentro do servidor e a gente não fazia a menor ideia. Pera, como assim uma pessoa dentro do servidor? Tipo, sei lá, tipo um parasita. Vivendo no servidor e a gente nunca desconfiou, mano. Tá, então você tá dizendo que tem outra pessoa jogando no servidor da Irmandade. Exatamente. E pior, detalhe. Existe um membro da Irmandade que colaborou pra que isso tudo acontecesse. Ah, na moral? Tá, quem foi? Eu tava investigando e eu descobri que o Amazing tem uma base aqui dentro do servidor da Irmandade. E uma base gigante, mano. Cheia de item. E esse tempo todo, ele tava jogando com uma conta chamada Irmandade Camp. Você já deve ter visto ela no chat aparecendo. Tá, isso explica tudo. A minha próxima dúvida ia ser, tipo, eu nunca vi o Amazing online no servidor, mas a Irmandade Camp eu vi quase todo dia. Então, foi a primeira coisa que eu pensei, mano. Tipo, nunca vi a conta dele, mas na hora que eu tava lá, eu encontrei ele usando essa conta, a Irmandade Camp. Então, tipo, quando eu cheguei pra confrontar o Pedrux, ele falou que ia chamar o Amazing. Eu tô esperando ele até agora. Inclusive, ele tá no servidor. Então você foi e falou com o Pedrux? Sim, eu falei com o Pedrux, mas ele só falou assim, espera que eu vou chamar o Amazing. Tá, eu tenho uma ideia. Vem cá. Já que eles foram tão... Cara, isso que é a verdade? É, juro, mano. Eu juro pra tu, se tu quiser, eu te levo no lugar, velho. Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Quero ver isso. Tá, chega aí, chega aí, chega aí. E aí, LG, convencido? Nem ferrando. Dá de entrar lá? Não, ele deslogou, velho. Na hora que ele me viu, ele deslogou. Agora você acredita em mim? Na moral, tem a skin dele e tudo. Exatamente. Eu descobri por causa disso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Tem uma magnetita. Bem aqui, ó, LG. Se liga. Tá, no começo eu achei que era uma trollagem sua, mas, cara, tem muita coisa pra você ter feito, tá ligado? Não, mano, tem uma... Por que eu ia fazer do Amazing, tá ligado? Tipo, oi? Não, é que sei lá, mas... Não sei se você sabe, não, LG, mas o Amazing e o Pedrux, eles são grandes amigos, você tá ligado, né? Não, eles são grudados, né? Mano, e olha que mais bizarro. Já vem cá, deixa eu te mostrar uma parada. Hum, hum. Abre o baú de minério do Amazing, se liga. Aqui embaixo, olha o de diamante. Caraca, ele tem muita coisa. Tá, tá, apô. Já que eles fizeram essa trollagem com a gente, que, por sinal, deve estar rolando há muito tempo, até na hora da gente devolver na mesma moeda. Eu tenho um plano perfeito. Tá, você tem um plano? Calma, o quê? Conta, fala. Bom, primeira coisa de tudo, a gente vai precisar entrar em combate. É, eu sei que você não é uma maior fã disso, mas a gente vai ter que entrar em combate, já pô. Pera, mas pra que você quer matar eles? É isso? Mais ou menos. Eu acho que eles podem recuperar os itens dele. A minha ideia é o seguinte, já que ele quer tanto jogar na irmandade, e eles estão fazendo essa coisa com a gente, a gente pode enganar eles. A gente pode vir, é o Pedrux tá com ele, né? A gente acaba com o Pedrux, com ele, e eu faço uma prisão. Eu vou prender os dois nessa prisão, e se eles escaparem, eles recuperam os itens deles, e a partir daí, eu acho que eles já estão liberados pra jogar na irmandade à vontade, sem se esconder daí, né? Acho que é perfeito, porque meio que a gente devolve a trollagem que eles estão fazendo com a gente quase na mesma moeda, vai. É porque, né? Mas assim, LG, você quer fazer um combate? Mano, eu não... Sei lá, eu até tenho os itens aqui, mas será que é o suficiente? Ó, você tem armadura de nederita, eu também tenho, a gente faz só umas poções, cara, e umas maçãs douradas que tá de boa já. Ó, faz o seguinte, LG, como eu tenho que falar com o Pedrux e com o Amazing, vai preparando tudo, tenta ficar o mais OP possível, e fica analisando tudo de longe, no momento certo, você entra no combate, beleza? Fechou, então, fica ligeiro que logo, logo, eu te trago os itens pra você estar prontos também, então, fechou? Ah, beleza, show, demorou, vambora, vambora, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Pronto, falamos com a Poo, e descobrimos coisas. Agora, a gente tem que ir atrás dos itens, e olha quem tá ali, funaderita. E ele tá olhando pra mim. Será que ele faz parte disso ou não? Ele tá olhando ainda? Ele tá... Para de me seguir, ele tá me seguindo. Tá, de qualquer forma, o mais estranho que isso seja, a gente precisa começar a fazer algumas coisas. Já que, aparentemente, o Pedrux trouxe um participante ilegal aqui pra série, eu não vejo problema em ele ficar aqui. Mas antes, já que eles trollaram a gente, a gente tem que trollar eles de volta. Então, vamos dar uma prisãozinha à la irmandade pra eles solucionarem. Tá, o meu plano é exatamente o seguinte, eu acho que eu ia dar uma explicada com o Apu, mas eu quero explicar melhor. Plano 1, vou ilustrar nesse baú. Plano 1, eu e o Apu, somos dois, a gente vai e ataca o Pedrux e o Amazing. Pega os itens deles, depois que eles foram derrotados, os itens deles aqui, e a gente coloca eles numa Shooker Box. Vou prender eles numa prisão e depois eles vão ter que sair da prisão pra conseguir pegar os itens deles e estarem de volta livre e de boa no servidor. Aí, eu acho que pra mim, se eles passarem dessa prisão, eles vão ser maneiro e já estão liberados pra ficar no servidor. Sem mais nada. Agora, a questão é, pra derrotar eles, a gente vai precisar de algumas coisas. E como ainda não tem uma sala de poções pra fazer elas e tudo mais, eu vou precisar ir atrás dos itens agora. E ó, querendo ou não, essa casa suspeita e aquela parte suspeita tem fungo do Nether que a gente vai precisar. Então, eu simplesmente vou pegar daqui. Quem diria que essa construção ia ser útil, né? Bom, vim aqui na minha casa da Irmandade 1, separei alguns itens e olha só, temos fungo do Nether pra fazer poções, olho de aranha fermentado pra fazer poção de fraqueza, creme de magma pra fazer de resistência ao fogo e redstone pra alongar algumas poções. Também temos poções de invisibilidade e baldes pra colocar leite pra remover os poções de invisibilidade. Agora, eu vou pro Nether porque eu quero achar um ó, a lua achei tão bonita. Agora eu vou pro Nether porque eu quero achar um bachão pra pegar um montão de ouro e fazer maçãs dourada pra mim e pro apoio. Tomara que eu ache um bachão. E bom, e a partir daí eu comecei a usar minha letra e voar um montão pelo Nether pra ver se eu tinha sorte de achar um bachão pra conseguir pegar vários blocos de ouro e finalmente poder fazer as nossas maçãs douradas pra dar tudo certo nessa nossa missão. Ah, e aproveitando se inscreve no canal e deixa o gostei, fechou? E bom, estamos aqui. O problema é que eu queria achar aquele bachão que tem vários ouros expostos. Eu não sei se esse daqui vai ter um fragmento de netherita de primeira. Caraca! Bom, lá embaixo não tinha nada. Agora, resta pra gente olhar esses baús aqui de cima. Mas tem alguns inimigos aqui. Olha aquele ali, ó. Mas eu tô achando que aqui não vai ter bloco de ouro, não. Tá, mais netherita. Maçã dourada, bom. Mais esses ourinhos aqui eu vou pegar porque é difícil conseguir eles. Bloco de ouro bom. Mais netherita, ótimo. O bisílio chorou na errada eu vou pegar. Mais netherita. Isso aqui eu vou pegar também porque é legal. Tá, teve até aqui bastante coisa, mas nada muito útil. Vamos atrás de mais um bachão então, vai. Opa, bastião. Tá, ah, aqueles bachão de torre. Beleza. Será que ele vai ter aquele negócio de lá no meio dele todo que tem um montão de bloco de ouro? Vamos ver. Ah, moleque. Tá, acho que é pra esse spawner aqui que ele atrapalha um montão também. É, ó, tem um baú ali também depois. Acho que foi tudo. Tá, vários blocos de ouro. Essas coisinhas de diamante eu não vou pegar. Vou pegar esses blocos de ouro aqui porque é eles que eu quero. Tá, e agora vamos ver aquele baú ali. Uh, mais netherita. Bom, de qualquer forma temos 28 blocos de ouro, netherita e um montão de coisa. Vamos pra casa, né? Ó, peguei alguns bolsinhos de leite aqui no caminho e umas maçãs também. Tá, temos basicamente 13 maçãs douradas e sobrou alguns ouros. Vou guardar eles aqui que por enquanto eu não vou usar, né? Agora eu só tenho que buscar alguns frascos. Vou ver se o Delete tem pra poupar um tempinho. É, gente. Fora Ender Pearl, o Delete não tem nada das coisas que eu preciso. Vou ter que buscar eu mesmo. Na real, pensando bem, tem um localzinho que pode ter itens, que é a fornalha industrial. Ha, tem. Boa, vou pegar um packzinho só. Mas que engraçado, achei uma placa de leito. Para recuperar esses itens, vá para o ponto mais alto. Ah, mas eu acabei de passar no limite do Mine e não tem nada. E ó, a Yu mandou mensagem perguntando se eu tinha seis barras de ouro pra dar pra ela. Eu acabei de mexer com um montão de blocos de ouro. Eu vou dar sete blocos pra ela, que é um pack. Ah, vou dar três bloquinhos de ouro. Toque, toque. Aí, o... Opa, chegou o Beritz. Cadê você? Ó, aqui. Caraca, isso tudo? É pra sua sorte, eu acabei de lutear um baixão, então tava cheio de blocos. Bom, eu aproveitei esse momento que a Yu precisou de mim pra ir fazer algumas trocas pra pegar alguns livros encantados. Pronto, coloquei remendo e durabilidade três aqui no meu escudo. Depois vou fazer um próprio igual. Eu tenho XP? Não, vou ter que pegar mais XP. Tá, vamos fazer as poções agora. Tá, é... Tem muita poção pra fazer, então... Carma aí. Deixa eu fazer isso aqui tudo. Pronto, ó. Fiz as poções aqui. Então, acho que eu tô totalmente pronto. E com isso que eu vou falar é pro próprio vir aqui encantar o escudo dele, porque eu não tenho XP pra encantar o escudo pra ele. Fora isso, mano, acho que já foi tudo. Então é isso, vamos lá esperar ele. E aí, amigo, tudo bom? Mano, melhor agora, velho. Tá preparado, LG? Eu nasci pronto. Cara, eu ainda tô um pouco de... um pouco pasmo com a situação. De qualquer forma, você tem uma bigorna aí? Cara, incrivelmente não. Pode ficar tranquilo, ó. Eu tenho. Basicamente, eu só confundi a palavra XP com bigorna, tá bom? Ah, tá, tá bom, tá bom. Faz o teu escudo aí, amigo. Ah, o cara... Nossa, mano, conseguiu durabilidade, remendo. E o escudão, bala. Sim. Tá, qual que vai ser o plano? Qual? Fala. Tá, eu tava pensando na seguinte coisa. Eu te sigo até aquela área e você tenta conversar com o Pedrux e com a Mazin numa área aberta que dê pra eu ficar vendo com a minha luneta o tempo todo. Eu vou tá um pouco mais pra trás. Eu vou ter poção de visibilidade, você vai ter poção de resistência ao fogo e fraqueza. Assim que você der o sinal que vai se tacar a poção de fraqueza no pé deles, eu taco o Menderpeu e a gente entra em combate. O que você acha? Perfeito, por mim, perfeito. Eu imagino o Amazin não tenha grandes armaduras, então ele é o alvo mais fácil na teoria. É, o problema é o Pedrux. O Pedrux tem itens bons, né? É, exatamente. Oh, mas olha só o que eu catei dele. O que é isso? Você tem um totem? Tá, fica com ele. Um totem do Pedrux. Isso aqui vai ser útil, mano. Não sei se você tem totem, mas vai ser bom. É, eu infelizmente não tenho mais nenhum totem, só que como você vai estar no meio deles primeiro do que eu acho que é melhor você ter o totem. Ó, tem mais coisas aqui. Ó, uma de fraqueza pra você. Na real, fica com duas de fraqueza porque você vai estar no meio da muvuca. Eu fico com uma. Tá, beleza. Eu vou te dar duas resistências ao fogo porque você vai estar na muvuca e eu fico com uma. Duas invisibilidade em caso de necessidade. Pra mim, eu vou levar duas também. E como você vai ter duas invisibilidade, dois leitos pra caso queira tirar elas. Tá, ok. Tá, show. Massa dourada também. Ah, caraca, mano. Ô, louco, velho. Agora sim. Eu fui num bastião pegar, xé. Eu tenho essa aqui também, só que essa aqui eu só tenho uma. Então, ela vai ficar comigo, tá bom? Você já tem um totem? Você tem um massa do Note? Caraca, mano. Cara, eu tenho mó tempão e tá largada no baú aqui. Eu nunca tive utilidade pra ela. É, então, ó. Toma cuidado, mano. Se for útil, você usa. Tá, LG. É isso então, mano? Estamos todos prontos? O Pedro que você acabou de me mandar mensagem no Discord, velho. Tá, então é basicamente isso. Vamos se reunir e vamos pra lá. Beleza, pô. Você tá pronto? Não, mas vamos lá, né, velho? Tá, ó. Eu vou ficar bem aqui em cima espiando tudo e eu vou ficar invisível. Na hora que você atacar a poção deles é o sinal perfeito pra eu ir pra lá, fechou? Ah, fechou. Não, relaxa, relaxa. Ó, e fica de olho, mano, porque eu tô indo na paz aqui, né? Tipo, eu tô sem armadura nenhuma, velho. Não sei como eles vão estar me esperando, não. Tá, aqui dá pra ver tudo. Vou tomar a poção, vai lá. Ah, beleza, beleza. Oi, Apu. Tudo bom? Oi, Apu. Então, né? Eu acho que a gente precisa conversar. Tá bom, diz aí. O que você quer conversar com a gente? Vai você na frente, Pedro. Mano, o Amazie realmente está no servidor. O que vocês estão aprontando? Qual é que é essa ideia aí de uma pessoa aleatória aí no servidor jogando escondido? Uma pessoa aleatória. Não, não. Você entendeu, tipo, né? Tá bom, ó, é o seguinte. Apu, desde o começo da série Irmandade era pra ser uma série só de sobrevivência, mas a gente começou com muitas trollagens. Concordo. Então, pensando nisso e na minha grandiosidade, eu pensei em fazer a maior das trollagens de todas. Essa era uma trollagem pra ser finalizada no dia 1º de abril, mas eu acho que foi um pouquinho antes. Então, eu... Não, pera, 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 pera. A ideia de vocês era, tipo, a tua ideia, na verdade, não sei se era a tua ou do Amazie em conjunto, mas a ideia de vocês era o Amazie ficar infiltrado no servidor fazendo trollagens e zoando a gente e jogando escondido até dia 1º de abril. Exatamente. Deu um pouco certo, até o meu, olha a base dele. Não, calma. Então, você sabia o tempo todo o que era o 100, que estava na casa, que estava naquele negócio. E o 100, na verdade, significava 100 dias. Só que bem no fim, acabou não... Isso explica tudo, né? Isso explica tudo. Quanto tempo vocês já estão no servidor? Cara, desde o dia 17 de janeiro. O quê? Mano, faz muito tempo. Ah, eu vou ter que falar assim... Mas como que ele estava online? Ah, com a confirmada de cano, não é verdade. Vocês sabem que... Aqui no servidor da irmandade, a gente devolve trollagem com trollagem, né? Ah, 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 ah... Ah, isso é a casa, né? Então vai nessa. Vai, cara, vem, catei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Yo! Velho, eu trouxe energia também. Yo! Porra! Vem, Andy, vem. Não, 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 não. Me ajuda, me ajuda, eu estou mais fraco. Ele trouxe maçã, ele trouxe maçã. Vai, pô. Pegou a Mazing, pegou a Mazing. Espera aí, que não vai ter esse? Não, 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 não consegui. Eu trouxe minha ajuda. Eu estou te ajudando. A pô está contando atendendo a mortalidade ainda com a minha carinha. O que? Yo! Eu não consigo nem acertar ele, velho. Ah, foi um, foi um, foi um. Não, não, não. Ah, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa ele pegar os itens, não. Pega ali, pega ali, pega ali. Não! Eu que não vou ficar aqui, sai fora. Vai atrás dele. Pega ali, gente. Vou achar, vou achar, vou achar. Não deixa ele fugir, não. Não deixa ele fugir, não. Cadê ele, cadê ele? Ali, 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 ali. Aqui, aqui. Vem cá, Petrux. Não, cara. Onde é que você está, Maisie? Você não nasceu na sua base? Não, eu estou no spawn. Por algum motivo, eu perdi. Eu não sei onde é que eu estou. Aê, bom! Aê! Pega os itens, pega os itens. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pegaram a gente, velho. Mano, funcionou perfeitamente a ideia, LJ. Foi arriscado, mas foi um sucesso. E, ó, na Shooker Box branca está tudo que é do Amazing. E na outra, a Shooker Box, tudo que é do Pedrux, mano. Eu acho que eu vou bolar uma trap agora, uma prisão, mano. E daí, se eles passarem, eles são dignos. Daí, eles recuperam os itens e estão livres, eu acho. Hum, perfeito! Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um itemzinho de cada um deles aqui, só para me enguardar como recordação desse momento. Tá, o que você pegou, né? Para caso eles venham reclamar comigo depois. Eu acho, ó, eu só peguei a cabeça do Amazing para completar minha coleção e um tridente especial que eu achei aqui dentro. Se o nome dele tiver website, eu renomei, hein? Pode tirar esse negócio aí, ó. Pode tirar esse negócio aí mesmo, LG. Por que será, né? Tá bom, então. Fechou tudo certinho aqui. É, eu acho que a partir de agora, LG, a gente é aliado nessa história, hein? Ô, você sabe que o Night está com eles, né? Então a gente vai ter que aumentar nosso time também por falar nisso. Não, relaxa, relaxa, eu já tenho uma pessoa em mente. Fica de boa. Vambora? Tá, então, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.